Mas e se a pessoa chegar e falar assim, Tiago, minha vida tá toda errada, sou um pecador, uma pecadora, olha... Bem-vindo, todos somos. Só faço coisa errada, tava em adultério, tô em adultério, mas eu quero me batizar, que eu quero mudar. Isso, aí a gente vai esperar os frutos de arrependimento dessa pessoa, né, vamos acompanhar ela. Por isso que assim, na nossa igreja a gente não sai batizando, simplesmente quero batizar. A gente vai passar um discipulado com ela, vamos ver, você criou no evangelho? Cri, você entendeu o evangelho? Entendi. Você entendeu o que é o batismo? Entendi. Entendeu o que é a igreja? Entendeu aquelas doutrinas básicas da fé cristã? Entendi. Então, tá bom, com essa certeza a gente vai te batizar, com certeza. Então, analisando ali os frutos do arrependimento, analisando o que essa pessoa crê, você batiza ela. Por que que é importante a gente ter essa cautela, né? A pessoa fala assim, nossa, mas lá em Atos parece que não era assim, né? Pedro prega lá em Atos capítulo 2, 3 mil se convertem, são batizados e, ó, são adicionados à igreja. Então, é o que eu tô falando, o batismo é a porta de entrada da igreja, não é isso? É automaticamente essa questão, porque o crente vai pertencer à igreja, né? Só que é a pregação de Pedro. E eu sou Tiago pregando. Então, Pedro pregando o evangelho, a compreensão, talvez, que essas pessoas tiveram do evangelho, da fé verdadeira em Cristo, foi ali um momento único, por assim dizer, na história. E não tinham outros cristos sendo pregados. É, talvez surgiram outros cristos, né? No próprio livro de Atos, teve outros falsos profetas surgindo, mas, talvez, não tantas linhas heréticas como nós temos hoje, concordo, né? Mas, assim, tem que se levar em conta que você tem ali um momento único na história da igreja, o Espírito sendo dado, a pregação de um apóstolo. Então, é diferente, tem que ter essa cautela. Por isso que eu acho que é diferente a gente chegar hoje, preguei o evangelho no púlpito ali, alguém aceitou Jesus, alguém se converteu e eu já estou batizando ela domingo seguinte. Eu acho isso arriscado. Por quê? Para a própria pessoa, para que depois ela não entre numa crise de fé, falando, será que o meu batismo valeu? Olha a minha vida hoje. Mas, Tiago, você não crê que quem transforma é o Senhor? Com certeza. Mas a gente tem que ter as evidências dessa transformação. Esse está sendo o meu ponto. A gente quer batizar essa pessoa. Só vamos esperar um pouquinho para ver as evidências dessa transformação, de uma verdadeira conversão. Entendi. Por quê? Se a gente não toma esse cuidado, agora voltando para as marcas. Não é só... É que é tão difícil, né? Uma pessoa chegar e falar, quero me batizar. É difícil a gente que tem que tomar decisões perante qualquer coisa, né? Perante uma empresa, uma igreja, quando se trata de vidas, né? É tão complicado a gente tomar uma decisão. Porque essas decisões, elas estão aqui, né? Na palavra. Mas, mesmo assim, nós, como seres humanos, é tão difícil a gente dizer para alguém, assim, você está no caminho errado. Você vai ter que se endireitar e, por isso, você vai ter que esperar mais um pouco. Mas olha que interessante. As suas perguntas, eu me coloco aí, tá? Porque acontece isso comigo em casa. Então, seja bem-vindo ao meu mundo. Ah, eu tenho várias dúvidas, gente. Mas olha o que acontece. Talvez sejam dúvidas genuínas das pessoas de casa. Isso, por isso que é bom. Mas imagina que você chega, você vai numa... Você quer arrumar um emprego? A pessoa não olha e fala, se você é administrador de empresa, pode trabalhar na minha empresa. Ele passa por todo um critério, por um crivo avaliativo. E por que na igreja não deve ser assim, sendo que nós estamos, de certa forma, exercendo algo que foi ordenado do céu. Não é... Não passa por crivos humanos. Então, é simplesmente conferindo de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, isso deveria ser cada vez mais comum hoje em dia, mas, no entanto, não tem sido. E a luta do Tiago é justamente essa, né? Daquelas pessoas que o cercam também, que vivem isso por causa desse liberalismo, vamos dizer, atual. É, a gente tem que orar para que o Senhor dê maturidade a todos nós, para entender. Você namoraria comigo só eu falando isso daí para você? Eu falo assim, ó, eu estou aqui, sou um cara bonito, tal. Ué, eu namorei, velho. Você não esperou ver os frutos desse cara bonito? Nem um pouquinho? Esperou bastante. Ele nem convertido era, Tiago. Aí, aí, é. Só pela graça do Senhor. Um exemplo é contraditório. Não, ela passou um bom tempo avaliando. Ela passou um bom tempo avaliando. É, um mês. É, tá vendo? Um mês, que seja um mês. E um mês, você ensina muita coisa. Muita coisa. Mas, no primeiro dia, você olhar para ser esse cara que eu vou casar? Não, então. Não, gente, o meu ponto é que, assim, a igreja é feita de gente crente. É. Não, mas é verdade. O Bavinck tem uma definição que é assim, o Hermel Bavinck, né? Que é um teólogo que a gente teve. É, a igreja é a comunidade daqueles que pertencem em Cristo e desfrutam dos seus benefícios. Eu acho fantástica essa definição. Igreja é a comunidade daqueles que pertencem a Cristo e desfrutam dos seus benefícios. Antes de você pertencer à igreja, você tem que pertencer a Cristo. Antes de você pertencer ao corpo, você tem que pertencer à cabeça. Antes de você desfrutar dos benefícios da igreja, você tem que desfrutar dos benefícios de Cristo. Então, nós precisamos que essas pessoas que vão chegar na igreja tenham a certeza de que, de fato, estão em Cristo. Em Cristo, pegando o exemplo de Atos 2, o Pedro prega a palavra. O que nós vamos fazer para ser salvos? Eles vão dizer. Arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. O texto vai dizer que a palavra perfurou esses corações. Eles foram, eles sofreram ali uma verdadeira salvação, né? Eles creram em Cristo, são batizados para depois pertencer à igreja. O que as igrejas ermegentes vão dizer hoje é que você tem que pertencer para depois crer. O que a reforma protestante nos ensina e, ao meu ver, a Bíblia nos ensina, especialmente igreja nascendo em Atos, é primeiro você crer para depois pertencer. Aqui é lugar de crente, aqui é lugar de gente salva. Amém. E é por isso que o batismo é a porta importante, por isso que a gente tem que ter cuidado com o batismo. Porque senão, se eu simplesmente vejo lá uma decisão, lá num culto, a pessoa levantou a mão, até para ela entender o que aconteceu comigo. Vamos conversar um pouquinho? Vamos passar aqui alguns encontros, ali quatro encontros, cinco encontros, o que for. Deixa eu entender o que você criou. Ah não, crie em Cristo de fato, se o Evangelho foi pregado. Às vezes ela levantou a mão, disse que criou, mas o Evangelho foi pregado naquela reunião? Não foi? Então você criou no quê? Que Cristo você criou? Obrigado. 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 Obrigado.